Na tarde desta quinta-feira, passageiros passaram por um perrengue aqui no Terminal Hidroviário de Belém. A situação aqui é o seguinte, a empresa Banave vendeu 116 passagens a mais para a ilha do Marajó. Para reverter a situação, a empresa solicitou uma lancha que está vindo da ilha e deve chegar em Belém por volta das 5h30 da tarde. Os passageiros que estão aguardando aqui no terminal estão tendo toda a assistência necessária com o lanche e também transporte garantido de camarada para a Soury. Vitória Ribeiro para o portal Roma News. Vitória Ribeiro para o portal Roma News.